Então vamos lá pessoal, vamos para a nossa questão número 7 e ela traz para nós. De acordo com a lei 1818, leia os itens abaixo e assinale a alternativa correta. Os servidores cumprem jornada de trabalho fixada de acordo com as necessidades do exercício das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimos e máximos de 6 horas e 8 horas diárias respectivamente. Acho que está certo, é o máximo de 40 horas por semana, o mínimo de 6 horas diária e o máximo de 8 horas diária. Acho que é exatamente isso que traz a letra seca da lei. 2. Estágio probatório é o período de 3 anos de efetivo exercício no cargo, no qual a administração observe e avalia, por meio da avaliação especial de desempenho, a capacidade do servidor no exercício do serviço público, salvo por imposição legal. Estágio probatório é o período de 3 anos de efetivo exercício no cargo, no qual a administração observe e avalia, por meio de avaliação especial de desempenho, a capacidade do servidor no exercício do serviço público. Acho que é isso, são 3 anos de efetivo exercício para o estágio probatório e a avaliação que vai falar se o servidor tem estabilidade ou não é a avaliação especial de desempenho. 3. Salvo por imposição legal, mandado judicial, para atender programa de caráter social oficializado e para programa de capacitação funcional ou nos casos de convênio com instituições credenciadas, nenhum desconto incide sobre subsídio, remuneração ou provênio do servidor. Certo, né galera? Porque a remuneração do servidor, ela não pode ser descontada nada, ela tem caráter de sobrevivência, de alimentação, subsistência básica, então não incide em descontos, salvo imposição legal, como por exemplo o imposto de renda, o mandado judicial, como por exemplo uma sentença que manda pagar pensão alimentícia, para atender programa de caráter social oficializado, você vai lá e cadastra na sua folha de pagamento um programa social para você ajudar, por exemplo, e para programa de capacitação funcional, né? Por exemplo, você quer participar de um curso que vai melhorar o seu desempenho, alguma coisa, você também pode falar para descontar da sua remuneração. Ou nos casos de convênio com instituições credenciadas, que é o caso de empréstimo na folha de pagamento, beleza? Então nesses casos pode ter desconto. E fala, são princípios da conduta profissional dos servidores públicos, a honestidade, o decoro, a eficiência, o exercício dos valores éticos e morais, que conferem dignidade ao cargo. Acredito que todos os itens estão corretos, mas vamos dar uma olhada na lei, tá bom? Artigo 19, ele diz que os servidores cumprem jornada de trabalho, fixada de acordo com as necessidades do exercício das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimos e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Beleza, então o que acontece aqui? Ele traz aí para a gente, tranquilinho, direitinho, a jornada de trabalho do servidor, certo? Agora, olha só, artigo 20 fala sobre o estágio probatório, ele fala que o estágio probatório é o período de 3 anos de efetivo exercício no cargo, no qual a administração observa e avalia, por meio de avaliação especial de desempenho, a capacidade do servidor no exercício do serviço público. Tranquilo, né? Isso também está de acordo com a questão. Agora a gente vai para o artigo 41, ele diz, salvo por imposição legal, mandado judicial, para atender programa de caráter social, oficializado e para programa de capacitação funcional ou nos casos de convênio, com instituições credenciadas, nenhum desconto incide sobre o subsídio ou remuneração ou provento do servidor, certo? Então, é isso que a gente acabou de ver lá na questão também. E no artigo 147, ele fala, pode ser elaborado o termo de compromisso? Não, na verdade, eu copiei o artigo errado, vamos dar uma olhadinha na lei aqui, que na verdade a questão, ela traz para a gente isso aqui, né? A pergunta da questão é isso aqui, né? Ela quer saber quais são os princípios da conduta profissional, né? Então, os princípios da conduta profissional são exatamente aqueles que estão previstos lá na questão. Olha aqui o artigo 131. São princípios da conduta profissional dos servidores públicos, a honestidade, o decoro, a eficiência, o exercício dos valores éticos e morais, que conferem dignidade ao cargo, né? Vou até aproveitar para fazer esse ajuste aqui no nosso gabarito, colar esse artigo aqui para ficar tudo tranquilo, certinho. Beleza? Então, está aí a justificativa, artigo 131, e a gente volta para a nossa apresentação. Vamos lá. É o seguinte, pessoal, agora nós vamos ver aqui, ó, o gabarito, letra A, todos os itens estão corretos. Agora nós vamos ver aqui a questão número 8. De acordo com o Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Tocantins, assinale a alternativa correta. A acumulação remunerada de cargos públicos é sempre permitida? Errado, galera, porque a gente só pode acumular naquelas hipóteses previstas na Constituição. Letra B. A proibição de acumular não se estende aos empregos e funções juntos às empresas públicas, sociedade e economia mista? Errado, porque a proibição de acumular é para toda a administração pública, seja ela direta ou indireta, né? Administração direta, União, Estado, DF, Município, Administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia mista. Letra C. O servidor poderá exercer mais de um cargo em comissão e será remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva? Acho que está errado, tá, pessoal? Ele não pode ter mais um cargo de comissão e ele não vai ser remunerado para participar de órgãos de deliberação coletiva. Letra D. Detectado a qualquer tempo a acumulação ilegal de carga, emprego ou função, o servidor é notificado por intermédio da chefia imediata ou unidade de corrigedoria administrativa, mediante convocação escrita ou publicação no diário oficial para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias contados da data da ciência, né? Então vamos lá, vamos ver o que diz a lei aqui pra gente. Olha só. A lei 1818, no seu artigo 135, diz ressalvados casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, né? Então quais são esses casos previstos na Constituição? Artigo 37, inciso 16. Olha lá. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários observado em qualquer caso disposto no inciso 19, né? E aí ele diz, dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, que são os custos que exigem nível superior, bacharelado, licenciatura, curso tecnólogo. Letra C, de dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde com profissões regulamentadas. Então não é em qualquer caso, são apenas nesses casos que podem ser acumulados. Além disso, ele diz, a própria Constituição diz que a proibição de acumular se estende a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então a gente já vê aqui, que a letra A e a B estão erradas, porque a A fala que é sempre permitida e a B diz que não se estende às empresas públicas, à sociedade de economia mista. Beleza? E aí voltando para a Lei 1818, artigo 136, ela diz, o servidor não pode exercer mais de um cargo em comissão nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Beleza? Então assim, o que torna a C errada porque ela diz que pode exercer mais de um cargo em comissão e diz que será remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Além disso, no artigo 138, ele diz que detectado a qualquer tempo acumulação ilegal de cargo, emprego ou função, o servidor é notificado por intermédio da chefia imediata ou unidade de corrigedoria administrativa mediante convocação escrita ou publicação no diário oficial para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias contados da data da ciência, que é exatamente o que diz a letra D. Beleza? Ou seja, se o servidor acumular ilegal, ele vai ser notificado e ele vai poder optar por um dos cargos em até 10 dias. Joia, gabarito, dá 8, letra D. Vamos lá? Vamos para a 9. Nos termos da Lei Estadual nº 1818, não é requisito básico para investidor em cargo público. Letra A. Nacionalidade brasileira ou estrangeira, nos termos que é dispuser a lei federal. Letra B. O gozo dos direitos políticos. Letra C. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. Letra D. A idade mínima de 21 anos. Então, a errada aqui é a letra D porque a idade mínima é de 18. Vamos ver o que diz a lei? Artigo 6º. São requisitos básicos para investidor em cargo público. 1. A nacionalidade brasileira ou estrangeira, nos termos em que dispuser a legislação federal. 2. O gozo dos direitos políticos. 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. A idade mínima de 18 anos. 18 anos, está vendo? E 6. A aptidão física e mental. Então, o gabarito da questão número 9 é a letra D. Certo? Porque a questão pediu que não é requisito básico. Ela quis a errada. Joia? A letra D está errada. Então, vamos para a questão número 10. Leia os itens e assinale a alternativa correta nos termos da lei estadual número 1818. São formas de provimento de cargo público. 1. A readaptação. 2. A reversão. 3. A reintegração. 4. A desintegração. E 5. A redistribuição. Pessoal, redistribuição é movimentação do cargo, não é forma de provimento. Desintegração não existe, né? O servidor derretendo lá e se acabando, tipo o seriado do Flash, ele entra lá naquele, no acelerador de partícula e pá, e se desintegra. Não, não é isso, tá? Então, não pode ser a letra A que diz que todos os itens estão corretos e também não pode ser a letra C e a D, né? Porque a C diz que a 4 está correta e a D diz que a 5 está correta. Então, fica sendo a letra B. Olha lá, artigo 11 são formas de provimento de cargo público nomeação, readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. Então, o gabarito da nossa questão é a letra B. Joia? Então, vamos para a questão número 11. Assinale a alternativa correta nos termos da Lei Estadual número 1818. Sem qualquer prejuízo, pode o servidor público civil do Estado de Tocantins ausentar-se do serviço por 3 dias para doar sangue? Não, porque são 2. Por 5 dias, peraí, acho que é 1, né? 1 dia para doar sangue. Por 5 dias para se alistar como eleitor? Não, porque são 2. Por 8 dias consecutivos em razão do casamento? Sim, pode ser. Por 15 dias consecutivos em caso de paternidade? Seja por nascimento, seja por adoção? Bom, eu acho que isso aqui está errado, né, galera? Eu acho que são 5 dias paternidade. Vamos ver o que diz a lei? Olha lá. Artigo 111. Sem qualquer prejuízo, pode o servidor ausentar-se do serviço por 1 dia para doação de sangue, 2 dias para se alistar como eleitor. Então, a gente já sabe que a 1 e a B estão erradas. por 8 dias seguidos, casamento, pai pelo nascimento ou adoção de filho, ser pelo falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasto ou padrasto, filhos, enteados, menor sobreguarda ou tutela, irmãos ou curatelados. E aqui, 10 dias consecutivos para finalização de trabalho, objeto de curso de graduação, especialização, mestrado ou doutorado, que seja inerente à área de atuação do seu cargo. E quando ele não tenha tirado as licenças previstas no artigo 102, o afastamento de que trata o artigo 108, licença capacitação e o afastamento para estudo aqui. E aí, qual que fica sendo o gabarito? Fica sendo o gabarito a letra C, porque paternidade, de acordo com a lei, são 8 dias também. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C. Beleza? 8 dias consecutivos em razão de casamento. Questão número 12. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Tocantins, a jornada de trabalho diária dos servidores, pela regra geral, observa os seguintes limites mínimos e máximos, respectivamente. Quais são os limites mínimos por dia? São 6, no mínimo, e 8 horas, no máximo. Vamos ver o que diz a lei? Artigo 19. Os servidores cumprem jornada de trabalho fixada de acordo com as necessidades do exercício das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimos e máximos de 6, ó, limite mínimo de 6 horas e máximo de 8 horas diárias, respectivamente. Tá bom? Então, o nosso gabarito fica sendo a letra A. Questão número 13. A conduta profissional dos servidores públicos civis do estado do Tocantins é regida pela lei 1818 de 2007, que elenca como princípios que conferem dignidade ao cargo, além do exercício dos valores éticos e morais. Letra A. Legalidade, moralidade e o decoro? Letra B. Moralidade e eficiência e urbanidade? Letra C. Honestidade, decoro e eficiência? Letra D. Urbanidade, legalidade e honestidade? Eu acho que o gabarito é a letra C, né? São princípios que conferem dignidade ao cargo, além dos valores éticos e morais. Então, o artigo 131, ele fala, são princípios da conduta profissional dos servidores, conduta profissional dos servidores públicos. A honestidade, o decoro, a eficiência, o exercício dos valores éticos e morais que conferem dignidade ao cargo. Então, o gabarito fica sendo a letra C. Beleza? E agora, eu te peço licença para apresentar um material para complementar os seus estudos para o TJTO, que é o edital verticalizado. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder ver, para você poder dar uma olhadinha. Lá no edital verticalizado, eu trago toda a estratégia que eu utilizei para ser aprovado em oito concursos públicos. O coração do método é pautado com base nos assuntos que mais caem e lá também tem dicas de redação, como é que você tem que estudar direito civil e processo civil e vários e vários bônus, como o meu resumão de direito administrativo, um e-book com 460 questões comentadas da Lei 1818 e diversas videoaulas que é só você clicar aqui no link para você dar uma conferida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até nosso próximo vídeo. e até nosso próximo vídeo.